Como criar um QR Code para o seu canal do YouTube ou vídeo do seu canal, pessoal? Muito simples, muito simples, porém, vamos seguir o passo a passo. Primeiramente, vamos abrir o nosso navegador do Google. Clicamos aqui na parte superior direita, três tracinhos. Vamos aqui embaixo em Ajuda. Aí você vai clicar aqui, pessoal. Clicando ali, o Google está atualizando. No caso, o meu Google nem está atualizado. E você tem que atualizar o seu Google Chrome para ter esta opção. Valeu, pessoal? Vamos clicar aqui em Reiniciar. Pronto, abriu o Google. O meu Google Chrome está atualizado. Beleza, pessoal. Entrei aqui no meu canal. Se eu quiser aqui, pessoal, gerar um QR Code desta página aqui do meu canal, é simples. Clique em qualquer parte branca aqui com o botão direito do nosso mouse e criar código QR para esta página. Pronto, o DPC é muito simples. Aqui você tem um link e você pode também, pessoal, clicar aqui em Transferir. Clicando em Transferir, você vai fazer o download da imagem. Pronto, aqui, pessoal. Ó, QR Code DPC Tutoriais. Como é que você vai ler isso? Não sei. Você vai usar como você queira. Eu só vou te ensinar como é que faz. E como é que eu faço o DPC de um vídeo específico? É simples, pai. Clica no vídeo específico. Pronto, pai. O que é que você vai fazer? Cliquei no vídeo específico. Cliquei em qualquer parte branca aqui. Da mesma forma, criar código QR para esta página. Pronto, QR Code criado. Transferir. Ou se não, copio. Se você está achando que é mentira, eu copiei aqui, pessoal. Ctrl V, dou um Enter. Abriu no meu vídeo. Valeu? Curtiu? Deixa aquele like. Se inscreve para fortalecer. Se você quiser saber como criar um QR Code pelo celular, eu vou deixar na descrição também aqui como é que você faz.